Mais do que voltar a vencer dentro de casa, o Vitória terá neste domingo, 29, no Barradão, a chance de dizer se quer realmente permanecer na Série A do Brasileirão. Contra o Lanterna da competição, o Atlético Goianiense, o rubro negro baiano apostará todas as suas fichas para acabar de vez com a má fase. Já são 10 derrotas como mandante, sequência que contribuiu para que o Leão permanecesse na 17ª posição, com 33 pontos conquistados. Para o jogo contra o Dragão, o técnico Wagner Mancini vai repetir o esquema tático utilizado pelo Vitória no último jogo contra o arquirrival, o Bahia. A diferença fica por conta do zagueiro Canu, que volta a figurar entre os relacionados após se recuperar de uma lesão no joelho direito. O defensor é considerado uma das peças mais importantes no sistema defensivo do Leão. Ao todo, o camisa 25 já balançou as redes quatro vezes e é o terceiro artilheiro da equipe, ao lado do atacante David. Leia mais sobre as estatísticas de Canu. Caso vença, o Vitória chega aos 36 pontos e vai torcer contra Sportia vai para se manter na 15ª posição ao final da rodada. Um empate ou uma nova derrota dentro de casa complica as chances de permanência na Série A. No lado do Atlético Goianiense, que pouco inspira mudança de patamar na Série A, a equipe tentará se reerguer após perder três partidas seguidas. O técnico João Paulo Sanches terá a presença do lateral Jonathan, o meia Ronaldo e o atacante Walter. O trio chegou a ser dúvida no início de semana, mas treinaram normalmente e podem pintar no time titular. Ficha do jogo Campeonato Brasileiro Série A 2017 29 de outubro de 2017 31ª rodada Vitória vs Atlético Goianiense Local Salvador Bahia 17 horas Horário local Estádio Manuel Barradas O Barradão Arbitragem Luiz Flavio de Oliveira São Paulo FIFA Danilo Ricardo Simo Manis São Paulo FIFA E Miguel Cataneu Ribeiro da Costa São Paulo CBF Vitória Kaique Kaique Sá Fred Wallace Juninho Ramon William Correia Iago Newton David E Trelles Técnico Wagner Mancini Atlético Goianiense Marcos Jonathan Gilvan William Alves Bruno Pacheco Ronaldo Paulinho Andrigo Jorginho Luiz Fernando Walter Técnico João Paulo Sanches Não deixe de se inscrever em nosso canal Seu like também é muito importante www.youtube.com Barra Sou Vitória Camara 突o health Camara 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 Obrigado.